Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estava cheia de saudades e sentia necessidade de gravar esse vídeo. Me explicando aí, né gente? Me explicando não. Avisando vocês o porquê dessa minha ausência aqui no canal. Eu tenho postado aqui na semana um, dois vídeos apenas, mas eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu acabei de tomar um banho, gente, consegui lavar meu cabelo. Tá uma loucura, mas eu consegui lavar meu cabelo. Eu falei, eu vou aproveitar que eu vou fazer a minha skincare e já vou conversar com as meninas do porquê, né? Porque eu tô sumida daqui do canal. Nossa, que antigo amor. Tava com muita saudade de vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu sinto muita falta de vocês, sério. Porque a gente tá acostumado a vir, eu, né? Tô acostumada a vir aqui todo dia, receber mensagem de vocês todo dia nos comentários e de repente, assim, eu precisar priorizar outras coisas. Não que o YouTube não seja minha prioridade, é também. Eu gosto de estar aqui muito. Vocês sabem disso, né? Senão eu não tava aqui há tanto tempo. E só que chegou aquela hora, sabe aquela hora, minha amiga, que você fala, não, cara, eu preciso avançar. Eu preciso chegar nos meus 40 anos com alguma coisa, sabe? Pelo menos é o que eu penso. Eu penso dessa forma. Eu preciso deixar algumas coisas pras minhas filhas. Isso é o ponto crucial, assim, da minha vida, sabe? Preciso deixar alguma coisa pra elas. Se Deus me livre quando acontece alguma coisa, elas estão amparadas, né? Eu sei que nem todo mundo pensa assim hoje em dia, mas eu penso, entendeu? Eu penso, sim, porque eu tenho muito cuidado com as minhas filhas e, sei lá, morro de medo de se acontece alguma coisa comigo ou com o pai delas, elas ficarem, né, desesperadas. Enfim, esse é o assunto pra outro dia. O que está acontecendo, minha amiga? Quando eu abro o estúdio já tava difícil, né? Eu conciliar os horários dos estúdios com os horários pra estar aqui. Por quê? Eu não tenho só o estúdio também, né? Tem a igreja, a gente tem trabalho lá, a gente assumiu. Então, assim, já tava carregado, né? O estúdio e a igreja. E agora, minha amiga, eu comecei a estudar na parte da manhã. Estou fazendo enfermagem. Vai trabalhar no hospital, vai ficar sem tempo mesmo. Não, gente, a minha intenção não é trabalhar em hospital por hora, né? Não sei o que Deus tá empreendendo lá na frente. Mas eu sabe que a minha intenção, nesse momento, é estudar pra poder trabalhar um pouco mais invasivo lá no estúdio. Então, assim, não é meu desejo de trabalhar em hospital. Não acharia ruim se precisasse, porque eu gosto de lidar com pessoas. Mas, é... Deus conhece meu coração, sabe? Agora é mais por conta do meu trabalho mesmo, do meu estúdio. Mas nossos planos, quem faz é Deus, né? Então, amiga, tá assim. Tô estudando de manhã. Por quê? Não ia compensar eu estudar tarde e à noite. Eu entro no estúdio nove horas e a minha aula é das sete às onze e meia. Então, não ia compensar estudar tarde e à noite. Ia perder muitas horas na aula e ia deixar o estúdio de lado. E não dá, né? Como é que eu vou pagar a minha aula se eu não tô trabalhando? Desfício. E por isso que eu escolhi de manhã. Só que acontece com isso. Eu fico até mais tarde no estúdio. Então, tem dia que eu tô saindo do estúdio dez, onze horas da noite. Porque eu saio da minha aula, almoço por lá mesmo, vou pro estúdio atender a partir da uma hora. A partir da uma hora eu pego e vou até umas vinte, vinte e uma. Então, assim, puxado, amiga. Puxado, sabe? Com isso, assim, antes de eu ir pra aula eu consigo gravar com uma coisinha, né? Eu levanto seis horas, eu consigo gravar. Mas o meu problema tá sendo editar, entendeu? Por isso que eu tô sumida. Tem um monte de vídeo aqui gravado. Eu vou tentar postar, mas esse daqui eu vou postar porque vocês precisam saber o que tá acontecendo, entendeu? Eu tenho uns três, quatro vídeos gravados e eu preciso editar. Tô conseguindo? Não. Porque editar leva tempo. E quando eu chego, gente, quando eu chego em casa, vocês imaginam como é que eu tô, né? Eu acho que vocês devem imaginar como eu tô bagaçada, descansada, bagaçada, bagaçada. Só quero dormir. Ontem mesmo. Ontem eu dormi, gente, com a roupa que eu tava. Em cima dos cobertores. Sabe quando você dorme em cima dos cobertores? Com a roupa que você chegou, você capota. Eu lembro que eu cheguei. Eu lembro assim que eu cheguei. A gente comeu uma besteirinha e aí eu fiquei no celular vendo a agenda de hoje. Cara, e comprando algumas coisas na Shopee, produtos na Shopee, produtos pro estúdio. Quando eu fui ver, fia, capotei. Dormi, que eu não vi. Acordei no outro dia, já na luta de novo, com a roupa do outro dia. Celular descarregado porque eu preciso botar meu celular pra carregar, porque na minha sala de aula não tem tomada pra ligar. Fiquei desesperada porque eu dormi sem carregar meu celular. E é uma luta, gente. É essa luta aí que eu tô vivendo, entendeu? Por isso que eu ando sumida. Vocês acham que eu quero ficar sumida? Claro que não. Eu amo estar aqui com vocês. Mas eu tô percebendo que vocês têm sentido a minha falta. Estava com saudade. Cadê você? Até que enfim. Eu falei, cara, eu preciso aparecer lá. Eu preciso aparecer lá no canal pra avisar o que tá acontecendo com a minha vida. Porque vocês estão preocupados comigo. E não é só que não, tá? Também estou ausente lá no Instagram. Tenho postado muito esporaticamente fotos perdidas no celular. Mas nem foto nova, que nem estou tendo tempo de fazer. Postando fotos que eu acho lá perdida, aí eu pego e posto. Porque, cara, é difícil, amiga. Até meu skin care. Tô devendo meu skin care. Tem dia que eu chego, tomo banho, tá? Eu não tenho... Eu não tenho... Não é coragem que fala. Eu tô tão cansada que eu não consigo fazer a rotina completa. Eu lavo o rosto, só passo um creme e vou dormir. Só pra não falar que eu não passei nada, sabe? Pra vocês verem. Então, assim, vocês vão me perdoando aí. Ai, eu preciso me encaixar, eu preciso me organizar, fazer um cronograma. Tô querendo fazer um cronograma, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa organizada, tanto que nisso, na questão do meu... Do que é prioridade, tá ok, sabe? Na questão da aula, do estúdio, da igreja, que a gente também tem trabalho lá na igreja. Aqui em casa eu consigo me organizar. Mas quando não é em relação às redes sociais, aí já é um trabalho a mais e pesado, gente. Não é fácil, não. É um trabalho pesado, de compromisso. Entendeu? É um compromisso também, né? E eu tô tentando agora me organizar nisso. Eu tô tentando fazer como? Separar um dia, pelo menos postar vídeo aqui, três vezes na semana. Entendeu? Pelo menos três vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Tá postando, deixando o vídeo aqui programado. Porque eu sei que três dias na semana eu dou conta. Agora, todos os dias que eu tava fazendo de segunda a domingo, é quase impossível nesse momento. Tá, gente? Até eu conseguir saber como é que funciona lá na aula, como é que funciona as aulas. Mas eu tive prova já, porque lá é por módulo, entendeu? Não é por semestre. É por módulo. Então, fechamos o módulo. Dá-lhe prova. Entendeu, minha amiga? Então, tem tudo isso. Como é que eu estudo? Não sei. Eu tenho que prestar muita atenção na aula pra poder entender. Pra eu poder entender. E... Porque estudar é estudar pra estudar pra prova. Eu não vou conseguir, gente. Não vou. Tem hora que eu me pego pensando, meu Deus. Por que que eu vim parar aqui? Mas é uma coisa que Deus já tinha falado, né? Deus já tinha me falado sobre isso, gente. Sobre essa nova etapa na minha vida. Porque é uma necessidade, né? Ele que vê lá na frente. Então, eu falei, não, então eu vou fazer. Mas é isso, meu amor. Eu peço que vocês orem por mim, tá, minhas amigas? Eu sei que vocês são de oração. Olhem por mim, pra Deus me dar sabedoria e entendimento, gente. Pra poder me organizar. Pra poder conseguir administrar tudo isso. Porque é muito difícil, né? Tudo bem, a gente já tá lá buscando o balde que a gente chutou. Tamo. Isso é ok, né? Igual tem umas amigas minhas que falaram, Ah, isso eu tô tão feliz por você. Eu acho que eu não conseguiria. Eu queria tanto voltar a estudar, fazer alguma coisa, sabe? Mas eu não consigo. E eu, tá muito tarde, eu tô velha já. Gente. Eu escutei uma vez uma pregação. Inclusive, foi nesse dia que Deus falou comigo. Eu escutei uma pregação. E nisso, veio na minha cabeça assim. Cara, o tempo vai passar de qualquer forma. Você trabalhando ou não. Você estudando ou não. Você fazendo as suas coisas ou não. O tempo vai passar. Se você quiser fazer as coisas por conta do tempo. Eu tô velha. Ah, eu tenho pouco tempo. Você não vai fazer nada. Porque você fazendo ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, melhor que você aproveitar. Esse tempo que tá passando. Fazendo alguma coisa. Entendeu? Faça. Tá com o desejo do seu coração de fazer uma faculdade. De fazer um técnico. De fazer curso livre. Sei lá. Qualquer coisa. Voltar a estudar. Faça. Porque o tempo vai passar de qualquer forma, minha amiga. Entendeu? Eu só fiz uma bagagem boa pra você. Entendeu? Tenta se conciliar. Principalmente quem tem filho grande já. Né? Igual no meu caso. As meninas estão tudo grandes. Já limpa. Já faz comida. Já faz tudo. Sabe que tem responsabilidade. Pronto, amiga. Esse é o momento. Esse é o momento de você colocar o joelho no chão. Falar, Senhor, o que eu devo fazer? O que vai ser melhor pra mim? Eu quero aquilo que o Senhor acha que é melhor pra mim. É isso que eu quero viver. Acabou. Ele vai te mostrar, gente. Porque eu orei dessa forma. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa pra avançar um pouquinho aqui no estúdio. O que eu devo fazer? Eu preciso de uma coisa rápida. E Deus colocou isso no meu coração. Então, gente. Ora, Deus. Vambora, amiga. Precisa de qualquer coisa. Precisa de uma conversa sincera. Precisa de um tapão no meio da cara. Tô aqui. Vou te acordar. Precisa fazer alguma coisa sobre ele também. E aí é isso, minha amiga. Esse é o motivo do meu desaparecimento. Mas como eu disse pra vocês, eu vou tentar me programar pra postar pelo menos três vezes na semana aqui no canal. Tá bom? Fiquem em paz. Tá tudo bem por aqui? Tá tudo ótimo? Sou um pouco cansada? Um pouco exausta? Mas vai dar tudo certo, né? Vai valer a pena. Aqui embaixo nos comentários, quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? Tá tudo bem aí em casa? Comenta aqui embaixo. Se Deus abençoa vocês com alguma coisa. Se você tem alguma alegria pra me contar. Se vocês estão passando por alguma coisa. Se eu puder ajudar em oração, tá bom? E vocês orem por mim também. Vou me colocar no caderninho de vocês. Se vocês estão no meu caderno. Me coloco também no caderno de vocês. E é isso. Um beijo nesse coração. Vamos se falando. Vamos se encontrando. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Estarei aqui. Em breve. Beijão. Até lá.